Estou em casa, você trocou e foi. Aí quando chegou lá, ela me ligou, mãe, vem me buscar que já acabou. Era 10h40, Roberto. Oi, Silvio. Então tá bom, não? Oi, Fê. Quando eu morava em São Paulo. Oi, Fê. Tá bem? Oi, Marta. Aí ela trabalhou, 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 né? O que que tem aí, Marta? Aí eu cheguei lá, o japonês deu acho que 10 reais pra ela. Olha o papel de Cuba dela. 10 reais, ela falou, mãe... Roberto, fala aí alguma coisa aí. Oi, Silvio. Fala, 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 fala. Sim, o Pan-Americano quebrou, mas pra vocês japoneses não vai interferir em nada. Porque eu, Roberto, e seu pai Gregório, vamos bancar toda essa porra de fardinha no meu mundo. Olha o churrascão. Raposita. Pô, nega, véia. Você não quer vir do Japão pra cá? Aqui que é bom, fia. Aqui que é bom, aqui, ó. Não tem dinheiro, mas aqui se diverte. Não, é inglês também. Mocinha, bonitinha. Os moços, as moças, parava tudo pra perguntar, né? Acho que ela vendeu bastante. Caiu fora. Não é, gente, que casinha.